Oi, bom dia, flores do dia, mais um vlog A pessoa secando o ouvido, gente, sem noção Mais um vlog no canal Hoje é vlog de limpeza, organização De limpeza da casa, né? Apesar que a casa tá limpinha Ontem eu dei uma boa limpada, arrastei Raque, limpei raque Mas todo dia, gente, tem que limpar Aqui é muito areinha, sabe? Lá do quintal Aí, quando a gente vai pisar assim no chão Ó, você sente, né? Então aí é ruim Tô com a toalhinha na cabeça Lavei o cabelo, tomei um banho Porque tava precisando lavar esse cabelo E tô aqui na cozinha Vim na cozinha Eu gravei aqui um pedaço de vídeo O vídeo não gravou, gente Ai, meu Deus, o celular é... Tô fazendo cuscuz, ó Ó Cuscuzinho Deixa eu tomar café Porque eu já tô enjoado dessas bolachas de água e sal E pão, né? Também Então hoje eu vou fazer um cuscuzinho Já tem um cafezinho pronto ali Que eu já fiz de manhã quando meu marido saiu Tem uma loucinha aqui pra poder lavar E uma pra guardar Porque também eu guardei as panelas Mas não guardei os pratos Vamos mostrar aqui o que precisa fazer na casa Hoje eu preciso lavar o chão do banheiro Hoje eu vou dar uma limpeza no banheiro Porque sábado Meu esposo falou que o rapaz vai vir colocar o box Glória a Deus Deixa eu vir aqui no meu banheiro Vou acender a luz aqui Glória a Deus O cara vai vir colocar o box, gente Porque eu não aguento mais Tomar banho aqui, ó A gente toma banho Deixa eu virar a câmera pra vocês verem E, né? A gente toma banho Como não tem um box Do banheiro Aí meu marido fez essa gambiarra aqui Ele pegou um saco de lixo Colocou aqui do lado da pia Porque também a gente não podia ficar sem pia Pra escovar dente Fazer as coisas As nossas higienes Aí, lavar a mão Aí meu marido veio aqui Colocou um plástico Aqui Deixa eu abrir aqui esse vitro Aí meu marido colocou esse plástico Pra quando a gente abrir o chuveiro E não molhar a pia Aí não molha, né? Aí toda vez que a gente for tomar banho Tem que pegar uma toalha E cobrir a pia aqui, ó O gabinete Porque senão Estraga todinho, né? Aqui não deu pra gente fazer assim Tipo, aqui tá o gabinete E aqui tá o outro em cima Por causa do vitro Por isso que ficou aqui do lado Mas não tem problema não É só pra gente se olhar no espelho E aqui a gente guardar umas coisas, né? Creme, essas coisas Aqui por enquanto Eu só tô aqui embaixo Eu tô guardando assim Pasta de dente Escova absorvente Mas só nessa primeira gaveta Aqui que eu guardo o sabonete As outras eu nem tô usando Porque não dá pra abrir Por causa do plástico Então eu tô muito, assim, sabe? Ansiosa Pra colocar o box Né, gente? Porque esse chuveiro, ó Ele é bem grandão, assim Um negócio dele Então quando cai água Cai água no banheiro inteiro Aí molha o tapetinho Não molha, ó O tapetinho todo dia tem que estar muito só É... Então eu tenho que Dar uma lavadinha aqui no banheiro, né? Quando o rapaz Hoje é quinta, né? Então sábado eu acho que ele vai vir Colocar o box Esperem em Deus E criem em Deus Que vai dar certo Esse tapetinho Eu preciso comprar um novo É aquele antigo Que eu tenho lá Desde a outra casa Que vocês lembram, né? Mas por enquanto Eu vou deixar esses daí mesmo Mas eu vou comprar Um dos tapetinhos novo, gente Vou comprar um também Pra pôr aqui no ralzinho Dos meninos Olha, gente Vou tomar o meu cafezinho aqui Hoje é cuscuzinho Um cafezinho com leite Que delícia Hoje o tempo tá meio nublado Parece que vai chover Sabe? Não tá aquele sol Então eu vou tomar meu cafezinho aqui E depois a gente vai lá Dar uma ajeitada na casa Tá bom? Tchau 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 Pois não? O que o senhor quer? O senhor quer ir pra lá Mas o senhor não vai, não O senhor não vai Porque o senhor vai fazer xixi lá na minha área Vai? Ó, gente Olha só Vai lá Olha Olha só A criatura O tamanzinho da criatura em crenteira Olha, ele não aguenta ver Passar uma pessoa Um cachorro Às vezes passa cavalo aí também Aí ele fica Dá até medo Um dia eu pensei que ele ia cair lá embaixo Eu pensei que ele ia cair lá embaixo Eu peguei ele correndo Passou um homem com um pitbull enorme Custa, vem Ô, senhor Passou um homem com pitbull enorme, gente Esse cachorro Ficou desesperado Querendo Pegar o pitbull Aí o pitbull só dá uma bocada nele e morre E eu gritando Vem pra cá, cachorro Aí eu tive que pegar ele lá Ele não vem, não me obedece não, viu Mesma coisa de falar com nada Vem aqui, Custa Vem Olha lá Nem tinha um, ó Vem Vem Vai de ser temoso Ser igual um menino temoso Vai, ó O mano tá lá embaixo Vai Aí tem que abrir a porta Pra Beldade Tchau Aí ele entra lá pela cozinha Não adianta nada Gente, ó Aqui na sala Tá limpinho Ontem Eu arrastei o rack Limpei por baixo Tirei o pó Mas todo dia tem pó, né A gente tem que tirar, né Gente, tem jeito Sofá bagunçado Como sempre Que os meninos bagunçam E a parte de cá Eu, vocês viram aí Eu dei uma limpada, né Passei o pano com aquele produtinho Pra ficar cheirosinho Porque os meninos tomaram café aqui E sujou de pano Aí eu só vou arrumar o sofá Vou colocar o tripé aqui no chão Porque meu tripé é pequeno, né Gente, vocês sabem Ele não é aquele tripézão, né Aquele do tamanho da gente Aí eu vou arrumar o sofá Vou arrumar o meu sofá aqui, gente Rapidinho E aí E aí E aí E aí E aí Música Gente, sala tá ok, ó, sala de jantar, sala de estar ok, só falta passar o paninho, depois eu vou passar o mope, o mope é mais fácil, né gente, passar o mope, aí eu vou vir, os meninos já forraram as camas deles já, tá, ó, eu só vou passar a vassoura e depois passar o mope, meu filho ontem teve que fazer uma inalação, gente, ele tava com um pouquinho, sabe, de a bronquite querendo ataca, e depois por último eu vou lavar o chão do banheiro, ó, meu outro filho também já forrou a cama dele já, ontem eles limparam os móveis, né, que eu falei, né, porque eu tinha avisado a eles, né, cada um vai ter o seu quarto lá na outra casa e vai ter que ajudar a mamãe, né, tem que tirar o pó, o Lu, ele quis ter um monte de brinquedo em cima da prateleira, eu falei pra ele, ter brinquedo é bonito, mas só que você tem que manter limpo até mesmo porque você tem problema de bronquite, e o meu quarto eu vou forrar a minha cama agora, depois que eu forrar a minha cama, e eu vou cuidar do almoço, porque já vai dar, é, já é 11h40 já, tá, eu vou cuidar do almoço, gente, e pra eles almoçarem, tá, depois eu volto mais, gravando mais um pouquinho, vou aproveitar e colocar o meu celular pra gravar, ou pra carregar, que ele tá descarregando, tá, vou guardar aqui o negócio aqui, ele tá descarregando, e depois eu volto pra mostrar mais algumas coisas pra vocês, tá bom? Gente, eu já tô terminando de fazer o almoço, né, tô fazendo uma saladinha aqui, ó, vou temperar, e tô terminando aqui, gente, deixa eu abaixar só o fogo aqui, só pra mostrar pra vocês o tamanho da nuvem de chuva, deixa eu ver se tá bom já o franguinho, tamanho da nuvem de chuva, não, Custa, fica aí, que tá formando ali pra chover, ai, meu Deus do céu, tá ficando tudo escuro, ó, tá ficando tudo escuro, gente, olha, ó minha prantinha como tá, ela vai nascer um galhão aqui, ó, olha só pra lá, olha aquelas nuvens, o celular não tá dando o foco certo, tem que pôr a mão na frente, assim, aí na hora que ele dá o foco, você tira, ah tá, já deu, olha essas nuvens, pra lá tá limpo, pra cá também, tudo já formado, ela tá chegando, na verdade, né, ó, e lá, ó, ó, ó a mata lá, na mata, ó, lá em cima, você consegue filmar lá em cima, Felice? Como? É que o meu filho é mais alto, vai, ó lá, ó, a gente não tá focando, aí, 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 ó, que já tá dando uns trovão já, né, eita, nóis, viu, já tá escuro, né, praticamente, ó, ó, ó pra lá, ó, pra lá ainda tá claro, olha, ó a nuvem chegando aí, ó, e o cachorro aqui, ó, que nem entrou metido, daqui a pouco ele me derruba, porque tem hora que ele, tem hora que esse cachorro passa por mim, que não falta me derrubar, ó lá, ó, a bagunça aqui, vou lavar o banheiro aqui, gente, dar uma lavadinha no chão, né, que nem eu tinha falado, passar aqui na pia, né, um sabãozinho, um cheirinho, e no vaso também, é, deixa eu falar um negócio pra vocês, o que que eu vou usar? Eu vou usar somente vinagre, né, vinagre, né, gente, detergente, e esse lavanda aqui do koala, essa essência aqui, pra dar o cheirinho, ontem eu limpei o vaso, ele tá limpinho, mas eu vou jogar mais um pouquinho de detergente e vinagre, e vou limpar o chão aqui, ó, derramar o pasto ali, e aqui tá meio, o rejuntinho tá meio escuro, né, meio sujo, aí eu vou jogar só uma água pra lavar, e... e é isso, gente, vamos ver fazendo aí, e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, ó, dei aquela limpada do banheiro, era mais, era o chão, né, que tava mais sujo, o vaso, a pia, é só aquele tapa de todos os dias, né, pra não ficar com nenhum cheiro, e pro lado de cá também, ó, dei aquele tapa no azulejo assim embaixo, né, peguei, passei detergente, esfreguei com a vassoura, esfreguei o chão, e lavei a pia aqui, né, e gente, olha só, Caiu maior chuva e sol ao mesmo tempo, ó, vocês tão vendo? Olha, e vocês acreditam que o Custa já foi lá pra lama, se lamecou todo de lama, gente? Agora ele vai ter que tomar banho, né? Não agora, porque se eu dar banho nele, soltar ele aí, vai de novo pra lama. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, e pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao canal da Vivi, tá bom? Espero muito que vocês gostem, um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!